Fala família, bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vou trazer para você uma oportunidade para que você consiga trabalhar em home office sem experiência e para quem tem apenas o ensino médio. Bom, e além da vaga para trabalhar em home office, eu vou trazer aí uma estratégia para aumentar as suas chances de ser chamado para conquistar essa vaga. Portanto, assista esse vídeo do início ao fim para não perder essa oportunidade, tá? Lembrando que essa vaga eu coloquei primeiro lá no nosso grupo exclusivo do Telegram. Se você quiser receber as informações em primeira mão, é só clicar no link do grupo que eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Bom, bora, já chega de enrolação, bora lá te mostrar essa oportunidade incrível para você trabalhar em home office sem experiência nenhuma e para quem tem apenas o ensino médio completo. Bom, a oportunidade é para trabalhar na Unimed como assistente de declaração de saúde, tá? Lembrando que essa é uma vaga temporária e aqui, como eles falam, é uma vaga para trabalho remoto. Aqui você vai saber um pouco aí sobre a empresa, né? Ela é uma cooperativa de saúde lá em Santa Catarina com mais de 50 anos aí de experiência e ela informa que todas as empresas, todas as vagas, todas as oportunidades de emprego são divulgadas exclusivamente através da página oficial de carreira deles, que é essa aqui que eu estou mostrando, tá? Cuidado aí que eu já vi diversos golpes de pessoas aí tentando empurrar cursos falando que vai garantir vaga, que vai garantir oportunidade. Mas, gente, sempre verifique nos sites oficiais para que vocês não percam dinheiro. Lembrando que todas essas oportunidades que eu mostro aqui para vocês são oportunidades gratuitas. Você não precisa pagar para poder se candidatar a essas vagas, tá bom? Aqui ele vai falar um pouco sobre as responsabilidades e atribuições do cargo, né? Você vai precisar acolher futuros clientes, auxiliando no preenchimento de declaração de saúde e promovendo o processo de avaliação dos médicos orientadores quando necessário, mantendo a equipe de vendedores e administrativa ciente do andamento de cada processo. Requisitos e qualificações para esse cargo. Aqui, como vocês podem ver, o único requisito que ele exige é o ensino médio completo, tá? Mas você irá se destacar se você tiver informática, né? Saber aquele pacote básico do Ops, né? Editor de vídeo, planilha eletrônica, apresentações, internet, e-mail. Lembrando que eu já trouxe aqui no canal um vídeo que eu mostro aí diversos cursos para que você aumente a sua chance de ser chamado, para você colocar no seu currículo e aumentar a sua chance de ser chamado, tá? Tem lá curso de informática e tem lá curso de atendimento ao cliente. Então, se você quiser realmente se destacar, vem para esse vídeo aqui. É exatamente esse vídeo aqui que eu falo sobre os três melhores cursos para você conseguir o emprego mais rápido. Vale a pena você, depois que terminar de assistir essa oportunidade, conferir esse vídeo aí que eu mostrei, que você vai conseguir aí fazer esses três cursos que vai te destacar para conseguir a vaga, tá? Informações adicionais, modelo de trabalho, teletrabalho, né? Em home office. A remuneração está aqui, R$ 2.212,00. E, além do seu salário, você também vai receber aí alguns benefícios, como vale alimentação de R$ 800,00, auxílio creche, vale transporte e diversos outros benefícios. Horário de trabalho, de segunda a sexta-feira, de 8 às 6 da tarde. Gente, essa é uma oportunidade muito boa, tá? Apesar de ser uma oportunidade temporária, é uma oportunidade aí muito boa. Um salário muito bom para quem tem só um ensino médio completo e vai trabalhar de casa e detalhe, de segunda a sexta-feira, tá? Etapas do processo. Cadastro, teste comportamental, teste de raciocínio verbal e essencial. Se você não sabe, né, o que é um teste de raciocínio verbal e essencial, né, você vai, joga essa informação aqui no Google, que você vai ver que é um teste aí bem simples, não é nada aí, um bicho de sete cabeças, não tem nada a ver com matemática, tem a ver um pouco com raciocínio lógico, mas você não vai precisar fazer conta, é só realmente pensar, tá? Não é nenhum bicho de sete cabeças, não, é algo bem simples. Depois você vai participar de entrevistas, avaliações técnicas, avaliação de teletrabalho e contratação. Essa avaliação aqui de teletrabalho é pra ver aí se realmente você tem condições de trabalhar no home office, se você tem equipamentos pra trabalhar no home office, né, lembrando que esse aqui não é um trabalho que você vai conseguir fazer utilizando apenas o celular, você precisa ter equipamentos básicos, como um computador, como provavelmente um fone de ouvido, um headset, pra poder conseguir trabalhar aí nessa vaga, tá? Vamos agora aí pra estratégia pra aumentar as suas oportunidades de você conquistar essa vaga. Bom, vocês sabem, né, quem faz a seleção de currículos não são seres humanos, são robôs, portanto você precisa utilizar palavras-chave que aumentem a sua chance de ter o seu currículo selecionado. E isso aí você pode fazer utilizando esse site aqui. Nesse caso, o que você vai fazer? Você vai pegar o nome da vaga, né, a vaga é pra assistente de declaração de saúde, e vai colocar bem aqui, ó, pesquisa e por cargo, vai colocar bem aqui. Não achou assistente de declaração de saúde, não vai trazer nenhuma palavra-chave pra você, porque é muito específico. Então o que você faz? Você coloca assistente de atendimento, porque é basicamente isso aí que você vai fazer, tá? Você é um assistente de atendimento. Colocou essa informação, você clica em pesquisar, ó, assistente de atendimento, e ele vai trazer pra você aqui diversas informações sobre esse cargo. Vai mostrar aqui que ele é 73% de mulheres que trabalham nesse cargo. Traz aqui diversas informações, mas o que você precisa é essa aqui, ó, palavra-chave. Confira as expressões mais comuns encontradas nas descrições dos profissionais em seus currículos. Então, você vai precisar colocar no seu currículo alguma dessas palavras-chave aqui. Agendamento de exame, abertura, cadastro, produtos e serviço, acompanhamento, controle, esclarecimento de dúvidas, suporte, atendimento telefônico, atendimento ao público, assistente de atendimento, atendimento ao cliente, enfim. É, você vai ver aqui as principais palavras-chave que tem a ver, tá? Busque aquelas que mais tem a ver aqui com essa parte aqui de responsabilidade e atribuições, que você aí vai conseguir ter o seu currículo selecionado por esses robôs que analisam currículos, tá? Gostou da dica? Então, eu sei que você tá buscando trabalhar em home office e precisa sair na frente dos concorrentes. Por isso, eu trouxe pra vocês o método ECOAR. Ele é pra quem quer ir para o próximo nível. Nele, você vai encontrar como montar um modelo ideal pro seu currículo. Vai saber aí como montar um LinkedIn, que é muito importante aí pra quem tá buscando vagas em home office. Vai também saber como você pode se sair muito bem nas entrevistas. Porque você viu aí que uma das etapas, né, do processo que você vai passar aqui é uma entrevista, tá? Muitas vezes você precisa passar até por mais de uma entrevista. Nesse caso aqui, a etapa de entrevista é apenas uma. Bom, você vai ter todas as informações aí que você precisa saber pra conquistar a sua vaga aí de trabalho em home office. Bom, o vídeo era esse, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Bora! Bora colocar dinheiro no bolso.